Música Pinha que ela como a mim Meu de pai, chapa, cancei Pandei te vai, meu best music Sada te guia, que digaim Piaskek e acabarem em Serra de agir igual Piaskek e acabarem em Na tia gira a lia igual Bahralia pasavar ime Na tia gira a lia igual Bahralia pasavar ime Serra de agir igual Piaskek e acabarem em Sazã te heia que ele goio Pia que ela comadina Não há isso, não há mais E aí Muzuriya kathari eme Sada tehiya giri gai Piyakeya kamari eme Sada tehiya giri gai Piyakeya kamari eme Muzuriya kathari eme Jaba gala eme Tata ba ghalal Tabenu paata chalal Taiti rahe Hamadu bhodi Uneka Chhuathe chhuathe ghalal Muzuriya kathari eme Jaba gala eme Tata ba halal Tabenu paata chalal Taiti rahe Hamadu bhodi Uneka Chhuathe chhuathe ghalal Muzuriya kathari eme Pogun ke phulawari eme Muzuriya kathari eme Pogun ke phulawari eme Sada tehiya giri gai Sanya keya kamari eme Sada tehiya giri gai Muzuriya kathari eme Nathiyya kathari eme Pahali eme Pahali eme Nathiyya kathari eme Pahali eme Sada tehiya giri gai Tiyya keya kamari eme Sada tehiya giri gai Tiyya keya kamari eme